A gente tinha uma casa da associação, igual a que nós mora, né? E lá funcionava como a escola, porque a gente não tinha um prédio. Eu trabalhava na antiga escola. Era uma casa mesmo comum, igual a que a gente mora, e era só uma sala. Eles tiraram a parede do meio, aí ficou só uma sala só, funcionavam duas turmas. Eu era auxiliar e tinha duas professoras. Ficava um tumulto, não tinha essa educação de qualidade, né? Não tem nem como fazer um serviço bem feito. O que não tinha? O que não tinha o principal, mulher. Uma sala boa, banheiro, espaço, carteira boa. Estudava numa igreja, era tudo junto. Estudava tudo misturado. Era a turma, eram os de educação infantil, e os do segundo ano, terceiro, quarto, quinto, tudo misturado. Foi o pastor que cedeu lá pra eles estudar. Não tinha carteira, não era forrado, não tinha ventilador. E era muito difícil pra eles. Antigamente também ia no mato, né? Pra fazer precisão, tinha que ir no mato. Mas ela não era rebocada, ela não tinha piso, ela não era forrada, não tinha porta. A janela era compensada, pregada, era escorada com pau. A vida inteira a gente esperou pela escola boa. E esse sonho hoje se tornou realidade. Mudou muito, porque a gente vê que a filha da gente tá vindo pra um lugar limpo, adequado. Um banheiro muito bom, que cada um tem o seu, homem e mulher, né? Ah, grande felicidade, é. Felicidade enorme, que não tem nem do tamanho, porque a gente trabalha com essas crianças, principalmente essa criança que eu, do tamanho que eu trabalho, que é criança de 3 a 5 anos. Aí eles são tão pequenininhos, aí a gente quer o melhor pra eles, dar um conforto pra eles. E agora temos, agora, estamos conseguindo, né? É uma alegria monstra. Estudei pouco, e no pouco que eu estudei não foi nessa situação boa, assim, que nem hoje. Aí, o que eu não tinha pra mim, eu quero pra meu neto hoje. E já tô conseguindo. A escola tá melhor, porque tem, é forrada, é pintada, tem seranca, tem piso, tem banheiro. Tem ventilador, tem cadeira. O quadro é bom pra escrever. É muito bom, gratificante demais a gente saber que tem, que tá mandando o filho da gente pra uma escola muito boa. Eu só tenho mesmo que agradecer pelo que nós temos. É muita alegria. Muito bom. Ela chega em casa dizendo, Ah, mãe, minha escola é muito boa. Ela chega muito feliz em casa, é muito bom. E aí E aí